Fala aí galera, beleza? Sim pessoal, isso mesmo que você acaba de ver no vídeo e no título aí, no título, que vídeo é título? Espera aí, não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada! É isso mesmo que você acaba de ver no título do vídeo, GTA V está de graça pessoal, na Epic Games, lembrando que é para PC e também é por tempo ilimitado, então vai lá, baixa o jogo, lembrando que vai ficar de graça até 21 de maio, beleza? Então aproveite aí. Eu não consegui entrar no site porque está dando erro lá, porque tem muita gente abaixando, tem muita gente acessando o jogo de uma vez assim, então não tem como abaixar. Por agora eu não consegui entrar no site, mas amanhã eu vou tentar entrar de novo, vou tentar baixar o jogo, ou mais tarde se o site estiver disponível, porque parece que ficou fora do ar aí, por causa que tem muita gente acessando, como eu falei. Então, eu queria dar um aviso aqui para vocês também que eu vou deixar o... eu criei um comando aqui do GTA. Ava, é mesmo? Vocês entram aí no comando aí, beleza? Entram aí no meu comando aí, que se chama Batalhão dos MTX-25, beleza galera? Vamos divulgar nosso comando aí e vou deixar o link aí na descrição do comando, beleza galera? Acessem o meu comando aí e se inscrevam no canal, lembrando que talvez hoje tenha live aí. Eu não sei que horas que eu vou fazer a live, não sei se vai ter hoje ou se amanhã, mas... Ontem era para ter live, só que não teve, mas eu acho que hoje eu vou fazer uma live aí, beleza galera? Então fiquem ligados aí na live aí, que eu vou postar hoje aí, talvez. E é isso aí pessoal, aproveitem aí enquanto dá tempo, beleza? Até a próxima, falou, fui, até a próxima! Tchau, tchau!